Eu já comecei a empreender basicamente por dois motivos. O primeiro é porque eu queria ter liberdade de horário, flexibilidade dos meus horários para me dedicar a rotinas que para mim são importantes. Queria me dedicar aos meus filhos também, ao meu marido, à minha família, à minha casa. E porque eu também queria abrir uma empresa onde eu pudesse colocar os meus valores de vida, a minha forma de ver o mundo, fazer da minha missão uma fonte de renda. E graças a Deus é isso que temos conseguido na minha consultoria, que é especializada em qualidade de vida no trabalho. Gente, e vocês têm percebido quanto o empreendedorismo feminino tem crescido? E sabe por quê? Porque cada vez mais a gente tem que acreditar no nosso potencial, no nosso empoderamento, na nossa capacidade de liderar e de realizar coisas. Porque quando nos dá a oportunidade de entregar um serviço ou produto, a gente entrega mais do que isso, a gente entrega um legado. Feliz dia da mulher! Feliz dia da mulher!